Estou aqui com a Sebastiana que já escolheu o seu prefeito nessas eleições. Quem é o seu prefeito, Sebastiana? José Serra. E por que você escolheu o Serra? Porque é o único, gente. Não tem, não existe voltar ônibus a um real. Isso aí soca na cabeça de débito mental. E outra, quem luta contra o governo, agora vai quer entrar no governo, pra ser, dizer, acho que ele vai lutar agora a favor do pobre ou do povo. Não é do pobre, todo mundo é igual. Então é do povão, do povo, do ser humano. Se ele sempre foi lutar a defesa do consumidor, um doce, jamais, ele vai querer agora. Agora ele vai entrar, ele vai voltar atrás? Não. Outra, voltar o ônibus a um real. Gente, acorda, né? Dá licença. E você falou que você distribuiu, como é o genérico? Eu distribuía remédio na Catedral de São Miguel, porque eu dou o nome aos bois. E chegava lá, o pessoal não queria saber de genérico. Quem ensinou o povo a aprender e gostar de genérico? José Serra. É o único que todo mundo lembra quem foi ele, secretário da saúde. Foi o único, eu duvido que alguém lembre mais que tem outro. Quer dizer, José Serra está aí, ele sabe o problema. Ele não fala que ele vai fazer, porque ele vai dar sequência do que ele já fez. E eu não posso ficar falando muito, aí eu vou longe. Tá certo, valeu. Obrigado, escolheu, está escolhido. É Serra, então? É Serra, e na minha casa todo mundo é Serra. Eu tenho minha filha que faz a faculdade aí no Cruzeiro. Nossa Senhora, não adianta. E lá em casa todo mundo é Serra. Valeu. Tá? Boa sorte pra todos. Obrigado pra nós todos também. Boa sorte, Serra. Tudo de bom. Estamos juntos. Tchau, tchau.